Gente, aconteceu uma coisa aqui, eu estava até conversando com a Mariana, e ela até falou, ela fez um comentário para mim, que o Malafaia descobriu que o Bolsonaro não é o homem, o macho que ele achou, que ele queria para ele, porque ele queria, você já reparado que tem meninas, que enquanto dois caras não brigam por elas, elas não sossegam, claro que isso é uma, tem clássicos sobre isso, mas estou dizendo, menina não é uma adolescente, não tem nada a ver com grandes romances, tem a ver com o cotidiano, a menina não quer um namorado, ela quer dois caras se esfolando por ela, e aí ela se sente amada, e o Malafaia, ele é uma menina, ele não sabe que ele é uma menina, ele é um menime, ele é um menime, o Malafaia, e aí ele queria que o Bolsonaro entrasse em luta corporal com o Marçal, e aí veio o Datena e deu uma cadeirada no Marçal, e o Malafaia queria que o Bolsonaro, que fosse o Bolsonaro que desse a cadeirada, e o Malafaia não falou nada, não fez nada, não fez campanha, e aí o Malafaia foi na igreja e desandou a falar tudo que o coração dele sente, falou que líder porcaria é esse, falou que líder porcaria de líder é esse, depois falou, é um covarde, falou, falou, é um covarde, e depois falou outras coisas, que se for falar aqui no canal, depois o canal, o vídeo não sobe, e o Bozo, e o Bozo, você ficou sabendo? E o Bozo, mais covarde do que nunca, falou, eu não tenho mágoa dele, que, ah, acredito, falou isso, não acredito, é, aí que o, aí o, aí o Malafaia ficou com mais raiva ainda, né, ficou com mais raiva, porque o cara não, né, então tá nesse pé, tá nessa situação, o Malafaia, nessa idade, ele tem que ficar, ele tem que ficar implorando macho, escolher macho errado, né, tem que forçar, forçar valor, ainda ele está atrás, é, escolher, falou lá para os nossos passarinhos, porque tem uma sobrando, que tem no centro dos carros deles, eu me mando, eu vou falar para você, bicho, lá, é, no nosso, nosso jardim, tem umas pombas rolas lá, uns pombo rolos, que, se o Malafaia quiser, a gente manda para ele, gente, mas aqui, que, que, que bacharia, falar isso na igreja, sabe, falou isso no púlpito, as pessoas que estão lá, pessoas, completamente humildes, né, não estão lá para ouvir isso, estão lá para ouvir uma, uma palavra de, de carinho, de amor, de compreensão, de acolhimento, aí vai no templo, escuta, esta monte de porcaria, quer dizer, por que é que, por que é que, que ainda, né, isso não pode, isso não pode, gente, já que não tem absolutamente ninguém com coragem de pôr o Malafaia na cadeia, eu acho que os médicos deveriam colocar, porque ele vive, as igrejas dele vivem fazendo cura, vivem fazendo charlatanismo, é proibido por lei, será que, agora, isso é, isso é, isso é coisa, né, é um discurso político, cheio de ranço, e para quê? Para quê? Para pedir que o Malafaia venha para a política, ou que o Bolsonaro venha para a política? Será que o Malafaia não entendeu ainda que o Bolsonaro não é nada? Não é nada? É, tem um, virou um, uma coisa tão esquisita, que é o seguinte, gente, tinha três linhas de direita disputando, e, é, claro, né, a esquerda precisa fazer campanha, precisa se esforçar, mas a direita não, por quê? Porque a direita já está, o regime que ela gosta, já está vigente, e o regime que ela gosta, ele tem toda uma teia de micropoderes, que já faz com que as pessoas achem que ele é natural, que é o capitalismo, então, para a direita, as campanhas políticas sempre são mais fáceis, daí tinha três vertentes, uma narco-capitalista, outra neoliberal, e outra neofascista, né, essas três vertentes nunca teriam se unido, se não fosse a conjuntura, que se, 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 se estabeleceu neste período, é, Trump, Putin, Bolsonaro, aí no Brasil podia ter sido outro, aí foi o Bolsonaro, porque tinha que ser um charlatão de primeira, e o Malafaia acha que ele é líder, não era líder, ele, Malafaia, começou a querer ter um homem, e começou a achar que aquele homem é a mesma coisa que o Carlos, o Carlos montou o mito para ter um pai, o Malafaia montou um macho para ter um macho, aí depois esses caras, o Bolsonaro não é nem pai nem macho, desencanta os dois, fica um, ah, você tirou a foto do meu filho, tirou com o outro, aí o Malafaia, mano, o Marçal fez campanha e você não ataca ele, é uma vergonha, gente, é uma vergonha, como é que esses caras da direita podem, podem querer falar em virilidade, eles não são, eles não, eles não têm nenhuma virilidade, nenhuma masculinidade, o que eles têm é simplesmente uma, uma tara, eles têm uma tara por uma figura que dê parâmetros de vida para eles, eles não, cadê o modelo do Malafaia de homem, de pessoa, ele não tem, cadê o modelo do, 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 Carlos Bolsonaro de homem e de pessoa, ele não tem, então eles montam na imaginação o modelo e querem que um babaca enquadre, se enquadre nisso, aí fica aí, ó, 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 né? Aconteceu isso com outros, vários se decepcionaram desta maneira, agora, no meio disso tudo, essa conversa é chata, né? Essa conversa do Malafaia já deu, no meio disso tudo, tem a imprensa comemorando a derrota do PT, e até agora, gente, eu não vi absolutamente nenhuma derrota do PT, em termos numéricos, no meio de um neoliberalismo que é hegemônico, o PT aumentou o número de prefeituras, primeiro ponto, segundo ponto, no meio de um, de um, de uma campanha onde o Lula não pode participar, porque ele está amarrado com as alianças ministeriais, então, qualquer cidade que ele vai, ele acaba ofendendo alguém no palanque, porque o outro ficava esperando ele, e ele foi no palanque, né? No meio disso tudo, o Lula se retira da campanha, e assim mesmo o PT consegue andar. terceiro ponto, né? Hoje, com a inflação contida, com o salário mínimo aumentado, o Lula conseguiu emplacar no Banco Central um social-democrata autêntico. eu digo autêntico porque o Galípolo é o perfil típico do social-democrata com assinatura embaixo, não é um cara que a gente acha que é social-democrata, é um cara que escreveu dois livros com o Beluso de perfil social-democrata, não é um cara que você fala assim, ah, ele é porque ele disse, ah, ele é porque ele participa de um partido, ah, ele é, não, não, ele escreveu dois livros, eu li, vocês não leram, leiam, os jornalistas não leem porque é livro que fala do dinheiro, né, das relações financeiras, e os jornalistas não querem entender disso porque eles só querem entender quando falam de finanças, a regra do mercado, só. Então, o livro do Galípolo, junto com o Beluso, veja, junto com o Beluso, é mole, o Beluso é o social-democrata de cepa marxista da Unicamp, o Lula ouve muito ele, quer dizer, o Lula emplacou este cara no Banco Central, o Lula emplacou um outro cara que também é da mesma da mesma da mesma da mesma da mesma com o ministro da Fazenda, e o Lula emplacou a si mesmo, como o presidente da República pela terceira vez, onde, e aí o PT faz voto, aumenta o número de prefeitos, onde que a esquerda está perdendo se você computar que nós não estamos mais nos anos 80, nós estamos num neoliberalismo implantado, que entrou em crise, mas não saiu do horizonte, não saiu do horizonte, o que que se faz no mundo hoje? Observa-se os mercados, o que que se faz de política social hoje? Nenhuma política a mais para trabalhador, todas as políticas a partir de minorias, então, é um mundo neoliberal, nesse mundo neoliberal, nós estamos surfando, então, caramba, você pode dizer, professor, então o senhor está hipercontento com esse governo, não, eu não tenho que estar contente ou descontente com o governo, gente, eu tenho é que vir aqui e pôr várias narrativas para vocês construírem a de vocês, eu não tenho que vir aqui e aplaudir, desaplaudir, falar que eu estou esperançoso, que eu não estou, que eu estou otimista, não é nada disso, eu tenho que vir aqui e convidar vocês, a vocês estudarem, ter, então, eu ponho uma narrativa desse tipo para vocês sentirem que a narrativa que a imprensa está fazendo, ela não é única, que tem a nossa, agora, ter a nossa significa o que? Significa que você tem que estudar para você montar a sua, pessoal, começou a, está começando a entender o que que nós temos que fazer com os cidadãos? Então, vamos fazer, vamos fazer, não é possível que o jornal fale o que está falando e todo mundo acredite, é uma, o jornal, né, está comemorando, por quê? Porque para eles, né, para eles o presidente da república tinha que fazer vários prefeitos nesta eleição, isso é uma bobagem, gente, porque o primeiro, para que o presidente da república fizesse vários prefeitos, ele tinha que participar da campanha, não deu, segundo, nós temos que ter uma hegemonia menor do neoliberalismo, não temos, terceiro, nós teríamos que ter uma capacidade de pôr no horizonte um mundo alternativo, e nós não temos essa capacidade, porque o nosso mundo alternativo era o socialismo e o socialismo para nós, não, ah, o socialismo para nós, ele não trouxe problema em 1989, ele trouxe problema desde o dia que ele nasceu, agora você fala, então por que ser socialista, mas quem disse que a gente é socialista, a gente é de esquerda, a gente está procurando um horizonte para escapar desta situação que não é boa, por que? Ué, então, você acha que é boa? então pega hoje, no, no post que eu acabei de fazer para o canal, cantor Leonardo está na lista do trabalho escravo, aí aparece o Leonardo com os braços abertos e camisetinha, um monte de gado atrás, você acha que, agora você vai na cidade de São Paulo, você vai em qualquer lugar, tem um monte de gente, na calçada, largado, você acha que isso é um regime que está dando certo? Você acha que o capitalismo está dando certo? Hã? Você acha que o capitalismo defende a liberdade? Ela defende a liberdade do Leonardo, trabalha escravo, trabalha escravo nas fazendas do Leonardo, não é um desconhecido, é um baita de um cara conhecido, e aí você fala para mim, bom, mas temos uma vantagem nisso, qual? Verdade, temos, qual? A do governo ter conseguido botar ele na lista, porque no governo Bolsonaro ele não saiu na lista, até porque o que fizeram com a lista, sumiram com a lista, Bolsonaro parou de publicar a lista do trabalho escravo, lembram? Agora, além da lista sair, está lá, trabalho equivalente ao trabalho escravo, condições degradantes, o cara segurava até carteira de trabalho das pessoas para as pessoas não fugirem da fazenda dele, Leonardo, Leonardo, não estou falando de um nada, quer dizer, semana passada, Gustavo Lima, lavagem de dinheiro, o dia inteiro na piscina do Bolsonaro, se esfregando com o filho do Bolsonaro, agora o outro bolsonarista que aliás estava junto com o Gustavo Lima naquelas, no dia que o Bolsonaro perdeu a eleição, estavam lá os dois acolhendo, tem que acolher, trabalho escravo, quer dizer, esse regime do capitalismo financeiro está dando certo? Está dando certo para quem? Não está dando certo nem para essas pessoas, por quê? Porque elas estão, veja só, você ser denunciado como fazendo trabalho escravo é legal, é uma coisa boa, o outro ser acusado de estar lavando de dinheiro, é uma coisa boa, talvez para eles, mas a gente não gostaria de estar na condição deles, eu não gostaria, se falasse para mim, eu te dou todo o dinheiro deles para você, eu não quero, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você já imaginou chegar para os seus filhos e falar, não, eu sou esse cara ali, ou então tem que mentir, tem que mentir, falar, não, é mentira da imprensa, meus filhos, meu papai não é assim, pô, caramba, que merda é essa, então não faça a defesa desse capitalismo, a gente pode não ter mais um horizonte socialista definido, mas a gente sabe o que não quer, e cada vez mais a gente sabe que esse rumo que o capitalismo pegou já há 40, 50 anos, trouxe gente, a jornada de trabalho, não é que aumentou a jornada de trabalho, aumentou o número de horas de trabalho, porque a própria jornada de trabalho perdeu o sentido, o sentido, então, sabe, agora, você vai continuar ouvindo Demetrio Maioli, você vai continuar dando guarida para ponder, você vai perdoar o biólogo Henrique por vir falar em desenvolvimento sustentável, o que mais que, o que mais que você vai perdoar, não tem que perdoar, você tem que ter capacidade de ir a todo momento, em todos os lugares que você estiver, você participar da oposição a essas figuras e ao regime que elas defendem, porque elas defendem a injustiça, a morte, a degradação das pessoas, e elas dão risada de nós, elas tem que parar de dar risada de nós, é isso, daqui a pouco a gente volta. Nossa, professor, professor, eu assisti o vídeo, assisti, não, tô, 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 tô horrorizado, horrorizado, tô horrorizado, horrorizado, o Leonardo, o Leonardo, com trabalho escravo, cantor de meia patata, que filho da puta, meu, que que é isso? Ah, eu gosto do Leonardo, então se eu for levar uma picada já, se eu for levar uma picada, picando, se eu for levar uma picada, picadinha já, viu, professor, viu, pareceu fãzinho do Leonardo aqui, levou picada, levou picada, é isso mesmo, e a gente vai dar cacete em eleitore, todo mundo de direita, e olha só o que nós descobrimos, descobrimos as eleitoras do biólogo Henrique, Oi, professor, professor, olha, olha, tô mandando foto, pra ser eleitoras, do biólogo Henrique, olha só, bunda grande, e cabecinha pequena, e nem se elegeu, não fez duzentos e poucos, professor, deixa aqui, a minha opinião, minha opinião, minha opinião, ó, ele é que nem o Marafá, esse biólogo,